Tô cercado, caramba Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Salve Stalkers Bom, hoje a gente tem 3 alvos É um membro da Klieskai, um membro da Dutty e um monólito Já tá amanhecendo e o nosso primeiro alvo vai ser o membro da Klieskai Ele está lá nos pântanos Bom, eu vou aqui em um dos meus esconderijos Vou me equipar E a gente já desce lá pros pântanos Eu vou de Glee Suite, né? Claro E em seguida a gente vai pros monólitos Bom, já estou com a Glee Suite, agora vamos pros pântanos Vamos lá Bom, já estou com a Glee Suite, agora vamos pros pântanos Ok, ok Cheguei no pântano e tive um pequeno imprevisto De repente veio vários mutantes Procima de mim, então tive que subir aqui Era a única passagem que eu tinha Porque eu tenho que evitar os locais que tem aqueles Kai, né? Porque se eles me verem aqui Com certeza vão saber que é da facção dos missionários Então pra não ter retaliação depois Eu resolvi Ir pra outro lugar Ok, deu, vamos? Vamos Chegamos, então Tá, ele tá atrás da torre Ou em cima Na dúvida Perfeito Não, foi o ovo Acho que eu tô vendo o pé dele ali É, eu vou ter que trocar de posição Ok, eu tenho visão dele daqui Olha a cabeça dele Não tá atravessando Vou trocar de posição Beleza, eu troquei de lugar de novo Nosso alvo Ok, conseguimos matar Agora vamos sair daqui Ok, ok Chegamos em Rostock Nosso próximo alvo é o membro da DUT Ele tá lá dentro da base Vai ser complicado Vou colocar o traje da DUT agora Ok, eu tô com o traje Vamos entrar Conseguimos passar Conseguimos entrar Muito protegido aqui Rostock Esperar um pouco Onde ele tá mais ou menos Tá, beleza Ele tá dentro da base Onde fica a DUT Aqui em Rostock Ok, agora é hora Ok, ninguém vigiando aqui na frente Tá tranquilo Ele deve tá aqui Opa Parece que ele tá lá no bar Então vamos entrar no bar Ok, entramos Ok, entramos Ai, como fazia isso? Ok, entramos Próximo 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 Stalker Para aqueles como você Sempre há algo interessante Para aqueles como você Sempre há algo interessante Um bom Próximo Próximo E o principal Checo Júnior Como eu vou pegar ele? Como eu vou pegar ele? Eu tenho que atirar E sair daqui rápido Ok Ok Matar E sair daqui rápido Ok Encontraram o corpo Encontraram o corpo Tem que sair daqui rápido Droga É, eu tenho que sair daqui rápido É, eu tenho que sair daqui rápido Calma Joguei a granada O único local para sair é por aqui O único local para sair é por aqui Na próxima eu vou andar com granada com certeza Calma Derrubamos todos? Sim Agora tenho que sair daqui Ok Ok Fui tranquilo Não Opa, tem mais um Certo Ai Tranquilo Quando eu derrubei o cara Eles viram o corpo e Perceberam que tinha um infiltrado Então vamos para Limansk agora Agora é o monólito Estou em Limansk já Consegui um atalho Eu vou vir por trás mesmo Estou cercado Caramba Tem que sair daqui rápido Tem que sair daqui rápido Tem que sair daqui rápido Vai em cima do vídeo Opa, isso foi um granado? Aqui é cheio de monólito então, tenho que tomar muito cuidado Não tem monólito por aqui, vou ver se eu pego eles por trás Deixar as armas carregadas Com certeza estão dentro da casa aqui na frente Ah, vou ter que passar pela anomalia Eu acho que é aquela casa ali Vamos ver se eu consigo passar por aqui Ai caramba, quase Monólito É a casa, é essa que sempre tem monólito Mais um monólito ali Já perceberam minha Minha presença aqui Vamos invadir Ok, puxar 12 Calma Parece que tem 3 aqui dentro da casa Vamos Ok, conseguimos derrubar um Parece que eu consigo avançar aqui Parece que tem um ali em cima, aqui na porta Vamos avançar Acho que tem alguém flanqueando Ninguém Ok Derrubamos mais um Calma Ninguém aqui Opa Veio por trás Acho que derrubamos todos daqui Nosso alvo está logo à frente Espera Espera que derrubar Espera que derrubar Vamos ver aqui Mais um em cima Mas é um monólito morto Ok Nosso alvo está Para lá Deve ser ele ali Não era ele Um caído Ah Deve ser o que está lá na casa Vamos ver se ele coloca a cara de novo ali Não Opa Vou dar mais um zoom Tem que atravessar a ponte Caramba, que susto Tem que pegar de raspão um tiro Opa, derrubamos ele Nosso alvo Eliminado Ok, trabalho feito Vou esperar aqui, por mais contratos E é isso